Muita gente tá me perguntando se o Sinatagotas realmente funciona, se ele é de confiança e eu tô aqui pra dizer que sim, ele funciona, funciona muito bem, gente. Eu dou uma sacudidinha e você pega as gotinhas e coloca debaixo da língua, depois você engole, simples assim, e ele tem sabor de uva, muito gostoso e os ingredientes são ácido alurônico, vitamina B3, retinol e ele tem um principal componente que é o resveratrol, que é retirado da uva e que ele é que traz essa longevidade pras células do corpo, por isso que ele traz esse resultado tão rápido na nossa pele, deixando a nossa pele muito mais bonita. Eu super indico e, gente, faz uso, depois volta aqui e me conta quais foram os resultados, se foram tão incríveis quanto os meus, tá bom? Esse aqui, olha, esse é o original, tá? Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, tô aqui pra falar de um produtinho maravilhoso que é o Sinatagotas. Eu sempre busquei um produto que se encaixasse na minha rotina diária, naquela correria doida, que cuidasse da minha pele, porque eu não tinha aquele tempo pra parar, pra fazer aquele ritual de skincare todo completo, né? Até que um dia na internet, procurando, eu encontrei o Sinatagotas, decidi comprar e minha experiência com ele tá sendo incrível, tô gostando bastante, reduziu muito minhas linhas de expressão e, por ser só um produto, ele é prático, ele é rápido e supri todas as minhas necessidades. Então, eu consigo usar ele diariamente. Então, se você procura um produto pra cuidar da sua pele que seja rápido e eficaz, eu super recomendo aí o Sinatagotas. Oi, pessoal, meu nome é Jaqueline, eu tô aqui pra dar um depoimento a respeito do Sinatagotas. Eu já usei outros produtos na minha pele, mas eu não obtive o resultado como eu encontrei com o Sinatagotas. Quando a gente passa dos 40, 45, a pele começa a ficar ressecada, começa a acentuar as linhas de expressão e nenhuma mulher gosta disso, né? Então, eu encontrei no Sinatagotas o que eu precisava pra renovar a minha pele. Eu indico pra vocês, ele reúne os melhores ativos do mercado. Vale a pena. Sim, gente, a minha pele tem muito que melhorar ainda, mas eu já notei grande diferença nela. Eu vou deixar aqui uma foto de três meses atrás pra vocês verem como era a minha pele e como ela está agora. A diferença dá pra notar.